Música Superior Tribunal de Justiça rejeita recurso do Ministério Público em ação de improbidade por desvio de salários de assessores políticos. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, não conheceu de agravo em recurso especial do Ministério Público em um caso envolvendo o político acusado de participar de um esquema de desvio de salários dos assessores. A decisão foi tomada em razão da ausência de impugnação de fundamentos específicos da decisão do Tribunal Estadual. No processo está em discussão o pedido de produção antecipada da quebra de sigilo bancário e fiscal do parlamentar rejeitado pela Justiça Estadual. Na sequência de recursos, o Ministério Público questionou a decisão que rejeitou o pedido de quebra de sigilo por entender que a medida não era necessária para viabilizar a ação civil pública por improbidade administrativa contra o político. O recurso especial do MP foi inadmitido, o que motivou a interposição de recurso analisado pela presidência do STJ. Ao avaliar o caso, a presidente do STJ apontou que o recurso do MP não impugnou especificamente a alegação de violação do Código de Processo Civil, segundo o qual o cabimento de embargos de declaração contra a decisão pressupõe uma omissão do órgão julgador. Ainda cabe recurso desta decisão por parte do Ministério Público, hipótese em que o processo é distribuído para um dos ministros do Tribunal.